Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Alex Dex aqui, polícia e escapamento esportivo em moto, morando aqui na cidade de Boa Esperança, interior de Minas Gerais. Dá problema? Será que dá problema pessoal? Deixe nos comentários aí se na sua cidade a polícia embaça com moto com escapamento esportivo. Eu indico para você fazer igual nosso amigo do canal Diogo Pantera Negra, vou deixar o link dele na descrição, se você tiver alguma pergunta, se você tiver canal no YouTube e deixar uma pergunta, eu também vou divulgar o seu canal, beleza? Então Diogo, muito obrigado pela pergunta, vira um tema de vídeo. Então é isso aí galera, bora falar aqui, conversar sobre o tema que nosso amigo Diogo Pantera Negra deixou aqui no canal Olha o Ronco da Moto. É isso aí ó Diogo, muito obrigado. Deixe sua pergunta aí, deixe um tema de vídeo para a gente. Bora trocar uma ideia pessoal. Escapamento esportivo, morando no interior, dá problema? Dá problema com a polícia? A polícia embaça, a polícia barra a gente? Vou falar para vocês cara, sobre as minhas experiências usando escapamento esportivo, tanto nessa moto aqui, quanto na outra moto esportiva que eu tinha, que era uma Ninja 250. Bora falar sobre a Ninja primeiro cara, fiquei com a Ninja 3 anos, tinha escapamento esportivo, só que aqui cara, eu sou o cara mais de boa, não fico tirando de giro. Então, com a Ninja eu nunca tive nenhum tipo de problema em usar escapamento esportivo galera. Com essa moto aqui, Suzuki RF900, bem mais braba o Ronco dela, se comparado da Ninja. Às vezes eu ando com ela, só o cano? É rapaz, como assim Alex, anda com ela só o cano? E a polícia, como é que faz? Igual aqui, estou com escapamento esportivo, não é tão barulhento, mas sim, tem um Ronco bacana, quando você sobe o giro da moto. Seis anos com essa moto aqui cara, e pelo menos três anos que eu já tenho esse escape esportivo aqui, morando no interior, eu nunca tive nenhum tipo de problema com polícia cara. Tenho amigos na minha cidade que usam escapamento esportivo e tiveram problemas cara, então não dá pra generalizar, certo? Eu acho que é porque eu sou de boa, eu não tiro de giro, não empino moto, é sempre... sou mais de boa. Já passei várias e várias vezes perto de carro, de polícia, com a moto até só o cano. Com escapamento esportivo, só o cano, tem outro esportivo que eu tenho, mas é mais silencioso do que esse daqui ainda. Vou deixar aqui na descrição e no card, um vídeo, eu andando aqui na cidade com essa moto, só o cano. O barulho, o som da moto é outra coisa, você quer acelerar um pouquinho mais, é normal, porque instiga a gente acelerar. Só que eu não faço nada exagerado cara, não sei se é isso, tanto nessa moto que é quatro cilindros, quanto na Ninja, zero problemas cara. Sendo realista com vocês. E aí, você que é motociclista, andando aí na sua cidade, você já teve problema por estar utilizando escapamento esportivo na sua moto? Eu nunca tive problema. Alex, mas a sua moto não é tão barulhenta. É, não é tanto quanto algumas, mas também não é silenciosa. No vídeo não passa 100% a realidade que a gente está ouvindo aqui. Não é 100% fidedigno. Mas sim, tem um barulho alto, um barulho bom. Se você é um cara que anda de boa, sem fazer graça, usando escapamento esportivo ou não, eu acredito que você também não vai ter problema cara. Logicamente, tem lugares que são mais exigentes quanto a isso, né? Ainda mais se for cidades grandes, capitais. É diferente de cidades bem pequenas de interior. Eu falo bem pequena aqui, é bem pequeno mesmo. Mais ou menos 60 mil habitantes. Então é bem interior, só que é uma cidadezinha legal, cara. Bem movimentada. Turística. Bora! Mais uma vez agradecendo ao canal Diogo Pantera Negra. Link dele está aqui na descrição. Deixou pergunta aí pra gente. Faço questão de responder em vídeo. Deixe sua pergunta, seu comentário, sua experiência também. Isso tudo é válido pra gente, beleza? E ajuda a gente a criar um conteúdo legal aqui no canal. Essas fotos aqui estão bem ruins, cara. Muito remendado. É pra isso que eu paro em posto, né? Outro ponto, pessoal. Também sempre, antes de ir com a sua moto, seu carro, o mais correto possível. Eu falo assim, questão de documentação. Você estar ciente. Respeitar as leis de trânsito. Não vou ser hipócrita aqui. Nem sempre a gente respeita 100%, por exemplo. Tem lugar que tem que andar 40 por hora. É muito difícil a gente passar sempre nessa velocidade. Ou menos. Mas respeite, né? O máximo possível. Preste bastante atenção. Deixe o like, curta, comenta, compartilhe. Se você tem canal, deixa aí que eu faço questão de divulgar pra você. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, Diogo Pantera Negra, por ter deixado esse tema aí pra gente. Então, aqui na minha cidade... Opa, bom dia! Tem pessoas que já tiveram problemas, mas depende de como a pessoa anda, como a pessoa se comporta. Eu nunca tive problema em mais de 7 anos andando de moto. Muitas vezes com escapamento esportivo. E é isso aí. Valeu? Fica aí com Deus. E é nóis!